Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Eu sou Cristo, um irmão seu, que pensa como você. Sinta minha presença junto a si, eu não sou um estranho. Estamos profundamente conectados, um com o outro. O fato de você habitar um corpo terreno, e eu não, não cria uma distância grande entre nós. Sinta isto em seu coração. A distância que surge entre as pessoas, vem muito mais do medo e desconfiança, do que de estar ou não fisicamente próximas. Sinta a conexão interior, que você tem com a consciência crística, a consciência do amor, e ligação recíproca. Um passo para trás, um passo para dentro, geralmente nos preparam para algo de novo, que está por vir. É o que está acontecendo agora, em um nível global, uma necessidade que também se manifesta na sua vida individual, fazendo voltar-se, para dentro de si mesmo, independentemente, de ser ou não provocada por uma crise, por uma situação que parece vir de fora. Essa situação cumpre uma função, ela não é um obstáculo, mas, sim, uma porta, que se abre para o mundo interior. Simplesmente, sinta seu próprio mundo interior, por um instante. Entre nele. Imagine que, dentro de você, existe um espaço vivo, transparente. Esse espaço percorre todo o seu corpo, e é muito maior do que o seu corpo. Ele é o seu campo de energia, é como uma casa grande na qual você vive, só que está em constante movimento. São correntes, humores, vibrações que envolvem você. Esta é a sua casa, sua casa energética. Seu corpo está incluído nela. Na verdade, o estado da sua energia é a fundação, a base do seu corpo. Seu corpo responde a ela, ele flui e se move com ela. De certa forma, ele é secundário, já que segue as leis da energia. A matéria segue a energia. Desça com sua consciência, para dentro do seu próprio campo energético. Entre nele. Por uns instantes, desligue-se dos diversos estímulos externos. Leve sua atenção para a sua coluna vertebral, mas comece um pouco mais acima, na parte de trás da sua cabeça, e mais acima ainda, onde há uma espécie de canal, que o conecta com uma esfera superior, a esfera da sua alma. Ele o conecta com sua sabedoria interior, que se estende, para além do tempo e do espaço, para além do físico. Simplesmente, tome consciência desse lugar, fora do seu corpo, mas intimamente conectado a ele. Então, lentamente, percorra seu corpo, de cima para baixo, com a sua atenção. Sinta a energia atrás do seu pescoço, e entre suas homoplatas. Dirija sua atenção para a sua coluna vertebral. Sinta a área atrás do seu estômago, também chamada de plexo solar, e atrás da região lombar, até seu cóccix. Sinta esse canal, esse campo de energia, descendo até a Terra. Sinta que você está conectado com a Terra. Sinta o poder da Terra. Você está aqui, para trazer algo de novo para a Terra. Você sente um anseio interno de compartilhar algo, de doar algo, ou de se expressar. Esse desejo vem da sua alma, ele pertence ao seu ser. Sinta, com igual intensidade, o canal que o percorre, unindo céu e terra. Você é uma ponte entre os dois mundos. Perceba o que você tem para dar. Para visualizar isto, imagine-se em um palco. Você está sentado ou em pé, sobre um palco, e sente-se calmo e forte. Você não está com medo, está em contato com aquele canal em seu interior, está conectado e seguro. Sinta essa segurança. Você se encontra em seu próprio espaço interior, e aí está seguro e tranquilo. Olhe, então, para quem está à sua frente. Você está em um espaço, um tipo de sala, onde há pessoas que vieram por sua causa. Isto não o faz ficar assustado, nem nervoso. Não, você percebe profundamente, que isto tem sentido. Você não está aí para se apresentar, ou ser reconhecido, está aí para compartilhar algo essencial para eles. Você também não é superior, nem inferior a eles. Você está aí no seu papel, ou função natural. Observe, então, o que você está fazendo? O que você tem em mente? O que tem a fazer ou dizer aí? Talvez algumas pessoas venham espontaneamente até você, para lhe perguntar alguma coisa. O que elas estão lhe perguntando? O que você lhes oferece? O que compartilha com elas, quando segue seus próprios anseios? Observe, especialmente, os sentimentos aí presentes. Você compartilha conhecimento, sabedoria, bondade, compreensão ou encorajamento. Sinto que está fluindo naturalmente de você. Sinta como isto é natural para você, tão fácil quanto respirar. Você está aqui, para compartilhar com outras pessoas, um pouco da qualidade única da sua alma. Isto significa que você se destaca, que não mais segue o caminho batido, mas, sim, a voz do seu coração. Isto pode provocar medos. Mas, ao mesmo tempo, ouvir essa corrente interna, o aproxima mais de si mesmo, e de uma sensação de satisfação e alegria. O medo, que você talvez experimente aqui, é o da exclusão. Ao começar a viver, a partir da sua alma, você começa a agir, pensar e sentir a partir de um fluxo, que não é mais baseado no velho pensamento coletivo, nos velhos hábitos e medos. Você está introduzindo um novo som, por assim dizer. Eu lhe peço que acredite nisto. Existe uma necessidade de um novo som. É uma necessidade porque, somente a partir do contato com a alma, com o espaço interior, é que a consciência na Terra, pode mudar e crescer. Agradeço-lhe por estar na Terra aqui agora. Você é corajoso. É preciso coragem para se distinguir, e seguir a voz do seu próprio coração. Mas você é amparado nisto. Se não pela energia coletiva, que ainda está presa em determinados pontos na energia antiga, ajuda a vendo o campo de leveza e prontidão, que está em processo de pouso na Terra. Pode chamá-lo de consciência crística, ou simplesmente luz, clareza, conexão, amor. Este campo está adquirindo mãos e pés, em parte, por sua causa. Um novo nascimento, está acontecendo nos dias de hoje. Não se deixe enganar, pelos sons negativos que você escuta. Sinta a chama da vela do novo, e deixe-a queimar, em seu próprio coração. Por Pamela Cribe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz